Bom, se você veio pra aprender a música Aonde Está Deus na afinação padrão e na versão do Mauro Henrique, você tá no vídeo certo. Bom, eu sou o Lucas Lopes e hoje você vai aprender então com a afinação padrão, os acordes, entre aspas, normais, a música Aonde Está Deus na versão do Mauro Henrique. Beleza? Bom, antes de entrar 100% na música, nos dois primeiros links da descrição vão estar o meu curso online de violão para iniciantes. Para quem quer começar do zero e um ebook também, para você que quer começar do jeito certo, tocando tudo bonitinho e parar de passar apertado nas músicas com pestana. Beleza? Então é isso. Bom, já adiantando essa música tem pelo menos 3 pestanas aí que a gente vai utilizar, que é o Si Bemol, o Sol Menor e o Fá. Beleza? E além dessas 3 notas, a gente tem também o Ré Menor e o Dó. Então começando com a introdução, ele vai começar tocando os power chords. Se você não sabe o que é power chord, eu vou deixar aqui no cartãozinho aqui em cima para você dar uma olhada lá na aula, para você aprender. Então vamos lá. Começando aqui com o Si Bemol. Beleza? Sol Menor. Ré Menor. Ou aqui, ou aqui. E o Dó. Ok? Então vai começar tocando tudo para baixo na mão direita aqui. Bem abafadinho, né? O que é abafadinho? Você colocar a sua palma da mão bem perto aqui do rastilho do violão, para abafar o som. Está abafado, sem abafar. Abafado, sem abafar. Beleza? Então, bem abafadinho. Introdução. Se você for fazer nos power chords, vai fazer aqui na quinta casa. E aí o Dó. Beleza? Então, as notas da introdução e da primeira parte cantada é Si Bemol, Sol Menor, Ré Menor e Dó. Ah, Lucas, eu não quero fazer no power chord, eu quero fazer nos acordes. Então você vem aqui no Si Bemol. E segue isso até a parte do refrão. Beleza? Então ele vai começar a cantar lá, né? Eu não canto nada, né? Não vou nem cantar. Dó. Não dá pra soltar a música por trás aqui, senão se dá direitos autorais, né? Aí vai entrar o refrão. Então é, uma vez, essa mesma sequência. Vamos pensar nessa sequência primeiro. Uma vez na introdução e mais duas vezes na parte cantada. Que é Coração de Pedra, né? Começando com Coração de Pedra, vai até... Depois vem Casa Abandonada. Aí vai entrar na parte, se não tem amor, não tem perdão. Si Bemol. Sol Menor. E Fá. Então, ó lá. Fá. Você viu que segurou um pouquinho mais nesse Fá, né? Vai acontecer isso até o final do refrão. Si Bemol. Sol Menor. E no Fá vai segurar por dois compassos aí, né? Então vai ficar lá. De novo. Se não tem amor. Se não tem perdão. Não tem amor. Vamos lá. Três. Quatro. Se não tem perdão. Não tem amor. Se não tem amor. Aonde está Deus? Tá bom. Pora aí. Canta. Aonde está Deus? Aonde está Deus? Mesma sequência lá. Estela fora. Sol Menor. Minha alma chora. Fá. Aonde está Deus? E agora ele vai voltar lá pra cima de novo. No caso, abandonada. Olha lá. Mundo tão vazio. Ré menor, né? Dó. Dó. Aí vai voltar no Si bemol, Sol menor e Fá. Mesma coisa. Onde está Deus? Vai entrar o Estela Fora. Estela Fora. Si bemol. Sol menor. Aonde está Deus? Aí vai entrar a parte de se não consigo estender a mão, se não consigo fazer o bem, se não consigo nem perdoar. Estela Fora e a alma chora. Onde está Deus? Eu tô lendo a letra aqui, né? Pra não fazer você perder. E ele vai continuar sempre com essa sequência até a parte que começa o piano. Que daí volta na sequência do começo. Si bemol, Sol menor, Ré menor e Dó. Beleza? Então, olha lá. Continuando agora, né? Se não consigo estender a mão. Não sei cantar. Fá. Mesma sequência. Si bemol. Se não consigo fazer o bem, sem olhar a quem. Fá. Aonde está Deus? Si bemol de novo. Se eu não consigo nem perdoar. Quem me ofender. Fá. Fá. De novo. Está lá Fora. Si bemol. E aí vai continuar repetindo. E a parte que ele começa aqui, que abaixa a música, né? Acho que é muito se fala, se eu não me engano. É si bemol. Aí vai ficar só o piano, né? Muito se fala. Beleza? Vai ficar isso daqui até o final. Si bemol. Sol menor. Ré menor. E o Dó. Beleza? Bom, eu acho que deu pra entender. Mais uma vez, peçam que ignorem a minha voz linda e bela, né? E aproveitem pra tirar os acordes bonitinhos. Põe a música no YouTube. Toquem junto com ela, com esses acordes. Marquem num papel, num caderno seu aí, pra você não esquecer os acordes. Faça igual eu aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí, ó. Si bemol. Sol menor. Ré menor. E assim a gente vai conseguindo organizar as notas que a gente toca, tá vendo? Todas elas separadas por um tracinho. Se é duas vezes, uma vez. Aonde que tá tal coisa, enfim. Então, isso aqui é bem importante pra vocês lembrarem e fazerem também pra melhorar o estudo de vocês. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Escreva nos comentários se você tem dificuldade com pestana, com esses acordes mais difíceis. Com as batidas, enfim. Escreva aqui embaixo que eu vou fazer o possível pra atender vocês, beleza? Me siga no Instagram, arroba Lucas Lopes Guitar. No Facebook também é a mesma coisa. E espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal. E tamo junto. Até o próximo vídeo.